As estratégias estão sendo recalculadas. Faz o seguinte, a partir de hoje, segue o seu jogo que eu sigo o meu. Eu nunca fui pelo seu jogo, não. E pra acelerar ainda mais... Yuri se tornou o novo fazendeiro. Mexi um pouquinho no jogo agora dessa vez. Enquanto uns comemoram... Outros sentem a pressão da eliminação. Mano, é um sentimento péssimo, de verdade. Cariuxa, Márcia Fu e Xay. Mais um peão vai botar o pé na estrada e voltar pra cidade grande. A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de... Spirit, feita com alma.